Foi sancionada a lei que criou o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda neste período de pandemia. Vamos ao Palácio do Planalto. Luciana Colares de Holanda conta os detalhes pra gente. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O programa emergencial de manutenção do emprego e da renda já existe desde abril por meio de medida provisória. E ontem, segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais a sanção da lei que institui o programa. Ele garante o pagamento pelo governo federal de uma parte do seguro-desemprego por até 60 dias para o trabalhador que teve o contrato suspenso. Ou por até 90 dias se o salário e a jornada foram reduzidos. E ainda garante a permanência do trabalhador no emprego pelo dobro do tempo em que ele teve o salário reduzido. Lembrando que em nenhuma situação o salário de um trabalhador pode ser menor que o salário mínimo que hoje é de R$ 1.045. A sanção do presidente Jair Bolsonaro veio com vetos. Um deles foi a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2021. Na justificativa, o governo afirmou que esse dispositivo gera renúncia de receita sem o cancelamento de outra despesa obrigatória, violando a lei de responsabilidade fiscal. Renata. Obrigada pelas informações, Luciana.